Esse é o bolo de fubá cozido, olha só que bolo lindo, pode ter certeza que você fazendo esse bolo aí você não vai se arrepender Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Marilete Rodrigues daqui do Cite Floresta Vida Boa e hoje eu trago para vocês uma receita de bolo de fubá cozido é isso mesmo, bolo de fubá cozido e para essa receita nós temos os seguintes ingredientes o fubá, que é o principal da receita leite açúcar óleo ovos coco ralado e fermento em pó vou dizer para vocês a quantidade de cada ingrediente aqui nós temos duas xícaras e meia de fubá esse é o fubá mimoso, qualquer massa que seja o fubá não precisa dizer, escolher a marca né aí a gente vai, já vai colocando aqui na panela né, que tem duas xícaras e meia é o seguinte, essa receita ela tem duas, é taco, mas não é difícil, vamos aqui no passo a passo a gente vai estar misturando todos esses ingredientes, ou melhor, quase todos, primeiro são os quatro ingredientes a gente, é o fubá né, aqui eu não sei se eu falei para vocês a quantidade falei não, aqui tem duas xícaras de leite quase 500 ml, 480 né, que aí mede uma xícara de chá a gente coloca aqui junto ao fubá né, duas xícaras aí vem também o óleo, que é uma xícara, aqui é o medidor né, você pode estar medindo na sua xícara e o açúcar, aqui eu estou usando mascavo, desculpa, demerara, não é mascavo é demerara mas pode estar usando açúcar refinado, açúcar cristal ao seu gosto essa medida que eu estou usando aqui é uma xícara e meia a medida certa são duas xícaras, mas eu não gosto de coisa muito doce então eu prefiro tirar um pouco né, mistura aqui aos outros ingredientes né então aqui a gente já misturou o que tinha de misturar primeiramente para estar levando ao fogo, mas antes de levar ao fogo a gente dá uma mexida bem razoável para estar dissolvendo o açúcar, viu esses outros ingredientes aqui eu vou logo dizer a quantidade para vocês mas fica reservado para a segunda etapa aqui eu tenho um quarto de xícara de coco ralado que também pode ser ao seu gosto, uma xícara bem cheia se quiser né eu escolhi colocar só um quarto, um quarto não, três quartos gente eita, perdão aqui tem uma colher de sopa de fermento para bolo e aqui tem os cinco ovos fica reservado, aí vocês vêm comigo para a gente estar fazendo esse mingau acompanha aí o passo a passo antes de fazer esse mingau, quero pedir a todos vocês que estão chegando que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal que dê o seu joinha né, aqueles que já são inscritos, que nos acompanham assistam o vídeo até o final ative o sininho né, para as notificações é muito importante, quando a gente pede para vocês ativar o sininho é porque com o sininho ativado cada vez que a gente postar um trabalho vocês vão estar tendo a oportunidade de estar acompanhando isso para nós é de grande valia é de grande importância gente que vocês assistam o nosso trabalho que vocês curtam né lá onde tem o joinha assim você clicar lá onde tem o sininho e você apertar onde tem inscrever-se você clicar também isso vai estar nos engrandecendo nos fortalecendo dá a oportunidade da gente fazer mais conteúdo né e estar trazendo trabalho para vocês tá certo? e isso vem nos fortalecer de verdade mesmo o apoio de cada um de vocês é importante para todos nós então é isso vamos lá para o preparo aqui do mingau tá bom? a gente vai mexer até a massa cozinhar vamos lá aqui no fogão vou ficar um pouco distante mas eu creio que vocês estão me ouvindo aqui é um fogo médio e a gente vai estar mexendo levemente para que não não apreve a gente quer o que? que essa massa se cozinhe né por isso que a gente chama de fubá cozido então eu vou mexer aqui mais um pouco e volto já com vocês para mostrar essa massa como é que ela vai ficar cozida vou mostrar o ponto para vocês tá certo? não saia daí aguarde mais um pouquinho que é já já então pessoal voltei já estou com a massa cozida veja só o ponto aqui é esse desgrudando da panela veja é um cozimento rápido só que aqui a gente vai deixar esfriar um pouco né porque essa massa cozida precisa esfriar amornar né para que a gente venha colocar os outros ingredientes para deixar a massa bem uniforme colocar na forma lembrando para vocês que a forma não precisa estar enfarinhada você monta ela com um óleozinho né faça com um papelzinho ou com um pincel como você quiser aí depois é só colocar a massa e levar para o forno pré-aquecido né entre 180 graus a 200 o meu eu costumo botar 200 250 ó aqui a massa vai dar uma esfriadinha certo? para poder a gente estar colocando aqui os outros ingredientes vou deixar essa massa esfriar um pouquinho e volto já tá bom? então pessoal a nossa massa aqui o nosso mingau que não é mais massa gente é um mingau um mingau grosso ó veja só como é que ele fica saindo com um pouco de dificuldade descendo né não é molinho ele já está morno e vamos agora para os outros ingredientes aqui é quarto de xícara de coco ralado lembrando que eu estou colocando um quarto de xícara por eu não me dar muito bem com o coco né não gosto muito fica muito é forte concentrado e eu não me sinto muito bem né dá um cheio né o coco tem muita fibra ele é é forte então e cinco ovos né eu vou dar uma batidinha levemente né para ficar bem por igual e no caso vocês podem usar quatro ovos grandes né os meus ovos são médio eu coloquei cinco ovos para não deixar a massa muito muito grossa então agora aqui eu vou estar despejando ovos né aí vai misturar com essa massa e quanto a forma pode você usar de anel ou a retangular ou aquela redonda aqui sem anel isso aí tudo vai ficar ao gosto de cada um então olha aqui já está todo uniforme vamos estar colocando o fermento né em tudo que você sentir que esse fermento é já misturou bem aí você já pode está levando para a forma lembrando para vocês que enquanto a gente está fazendo essa etapa aqui de estar mexendo para concluir o preparo do bolo o forno o forno é para estar aquecendo viu que o forno tem que estar bem aquecido tá certo pessoal a vasilha aqui ficou bem cheia mas eu tenho que deixar isso aqui bem misturadinho para que o fermento venha agindo em todo toda a massa né todo o mingau que no caso aqui não é mais massa aqui já virou o mingau porque já foi cozido né então é isso pessoal aqui já está tá vendo ela não fica uma massa tão fininha não uma um mingau depois que você colocou se você quiser mais fino vai colocar mais ovo só que não vai ficar tão bom porque ele fica tão fofinho que pode estar se quebrando facilmente aqui já está pronto para ir para a forma essa minha forma já foi passado o óleo nela como eu falei não é necessário enfarinhar então eu vou pegar aqui o meu óculos não sei se vai dar reflexo aí da lá quando eu vou ficar aqui de ladinho certo para eu estar colocando aqui a massa na forma vamos lá puxar tudo toda essa massa olha já estou com minha malmelada olha aqui como é que ficou dá para ver né agora eu vou levar ao forno em média no meu é 30 minutos mas alguns pode ser que seja 40 minutos certo então nós vamos aguardar aqui assar e até mais então pessoal o bolo já está assado né no meu forno ele assou em 30 minutos como eu falei para vocês meu forno ele é ele é bem potente né então assou em 30 minutos mas você pode ver a potência do seu forno cada um tem um aquecimento né eu coloquei em 200 graus aí quando estava perto eu baixei um pouquinho porque para não queimar então vamos ver aqui agora se ficou tudo certo vou estar virando aqui acho que ele está quente o suficiente aqui dá para acho que deu certo vamos lá ver a forma ainda está um pouco quente vou botar o pano aqui ó eita está vendo pessoal espero que ele esteja bem gostoso que ele é gostoso eu vou estar cortando né para vocês verem como ficou aqui o nosso bolo fofinho já estou sentindo mostra aqui para vocês a fofura mostra aqui ó vou levar aqui ao prato olha bolo fofinho uma delícia muito gostoso então pessoal esse foi o nosso vídeo que fizemos hoje para vocês espero que vocês tenham gostado o nosso muito obrigado meu e toda que eu sei de floresta viu e deixa aí o seu joinha para nos fortalecer tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau